Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor 2017. Pessoal, antes de começar o nosso tutorial, dois recados como sempre. O primeiro, se você ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva, porque somente assim você vai receber informativos que tem vídeos novos e material novo para você aprender. E o segundo é que se você acompanha a gente pelo celular, habilite aquele sininho de notificação que aparece logo abaixo do nosso banner aí no nosso canal do YouTube. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. Primeira coisa, a vídeo aula de hoje é sobre um comando que eu vejo poucas pessoas explorarem, talvez pela falta de necessidade ou até mesmo ali pela complexidade de entender como que ele acaba sendo habilitado, que é o Equation Curve no elemento de 2D, que é o esboço 2D. Bom, professor, quando que eu utilizo um Equation Curve? Dentro da área aeronáutica, sistema de aerodinâmica, se você vai projetar, por exemplo, ali a lataria de um carro, a estrutura de um carro de corrida, você pode equacionar as curvas relacionadas à forma desse carro ou um CNC que trabalhe com função matemática. Você pode aplicar isso de diversas formas, ok? Já vou avisando que a complexidade dele não é igual o MATLAB, para quem trabalha com o MATLAB, ele tem as suas limitações, mas eu creio que dá para trabalhar muito bem com as funções matemáticas dispostas no Inventor, beleza? Então vamos ao que interessa e a primeira coisa é, o elemento de Equation Curve, ele está habilitado tanto no módulo 2D quanto no módulo 3D. Nessa videoaula eu vou explicar especificamente no módulo 2D. Então, habilitando aqui, Start2D Sketch, ele vai solicitar um plano de referência e como é um elemento de teste, eu vou selecionar o meu plano base aqui, o XZ como referência e dentro do menu Ribbon, dentro das ferramentas de trabalho, eu vou logo abaixo do comando Line e ele vai habilitar para mim algumas opções, entre elas o Line, o Spline por vetor ou interpolação, o Equation Curve e o Bridge Curve. Eu vou trabalhar com o Equation Curve nessa videoaula. Dando um clique, ele vai habilitar uma janela perguntando inicialmente qual é a função XT, YT, T mínimo e T máximo. Galera, antes de sair colocando qualquer equação, a gente tem que analisar qual é o parâmetro, qual é o sistema que está sendo utilizado. Então, aqui embaixo, logo abaixo do T mínimo, vamos ignorar um pouquinho a parte superior. Eu vou encontrar a primeira opção que eu tenho, o Parametric e o Explicit. O item de paramétrico, ele vai trabalhar com base na variável X e Y, ok? Podendo ser alterado para a variável de R, que é uma distância relacionada a R e um ângulo, beleza? Já a opção explicit, ele vai pedir para a gente uma variável, ele põe uma equação com a variável em Y, tendo um X mínimo e um X máximo. Também podemos trabalhar com a função de ângulos, ok? Tanto com R radial e uma função com ângulo. Então, essa forma de trabalhar já não é baseada no X, T, ela é baseada no X, Y, é diferenciada, ok? Então, colocando no Parametric, eu vou ter o X, T e o Y, T e o Explicit eu vou ter o Y, X com X mínimo e X máximo. Bom, na frente existem uma opção aqui chamada Cartesiana, que dependendo da função habilitada no Parametric ou no Explicit, ele vai mudar aqui as minhas funções de X, T e Y, T. Sendo assim, a primeira configuração paramétrico Cartesiano, segunda configuração paramétrico Polar, aonde ele muda para um R, T ou uma distância radial e um ângulo, ok? A terceira configuração é o explícito no Cartesiano, aonde ele trabalha com uma função de Y, X com X mínimo e X máximo. A quarta opção é o explícito no Polar, aonde ele trabalha com um R, sendo as variáveis mínimas a min e a função máxima a max, que é essas duas funções em ângulos. Então, tem um radial e duas funções em ângulos. Bom, para vocês entenderem, eu vou explicar as quatro formas separadamente. Então, essas combinações de Parametric, Explícito, Polar ou Cartesiano permitem quatro tipos de funções, beleza? Bom, o primeiro teste, então, vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui uma equação de uma parábola, tendo que o meu XT vai variar na função T, ok? Eu não vou colocar nenhuma estrutura de multiplicação nesse T, vou fazer uma equação simples. E, na sequência, eu vou colocar a variável do Y, que seria T ao quadrado. Para você colocar alguma função em exponencial, é só fazer o sinal de circunflexo e colocar o número 2 na frente. Ele já vai entender como uma função de segundo grau. Reparem que aqui, no ponto 00, ele começa a sair com uma parábola. Se eu tirar essa função do segundo grau, reparem que ele cria uma linha, ou seja, a equação do primeiro grau é relacionada a uma linha. Se eu colocar uma equação do segundo grau, ele já coloca as minhas variáveis. Qual que é o próximo passo? Colocar o valor mínimo e máximo para o T. Eu quero colocar uma parábola que varie do valor mínimo menos 1 e o máximo 1. Automaticamente, ele cria a parábola com esses dois valores. Se eu colocasse o valor mínimo menos 4 e a função máxima da parábola 6, ou seja, um lado iria ficar maior que o outro. E ele acaba aqui representando isso no meu esboço. Beleza? Se você fechar a sua estrutura, automaticamente essa função, essa equação, gera uma geometria no seu esboço. E essa sua geometria, literalmente, pode ser aplicada com extrusão, com revolução ou até mesmo projeção em malhas. Você vai criar ali uma superfície relacionada dessa sua função. Bom, uma forma que você pode fazer também para deletar ou editar essa sua estrutura é clicando em cima com o botão direito em cima da sua curva e aí você vai ter o nosso mark menu. Se eu quiser deletar, simplesmente delete e ele vai sumir da tela. Porém, eu vou editar essa equação para as outras funções. Então, edit equation curve. Ele volta a demonstrar. Vocês perceberam que ele colocou um tracejado que é uma projeção dessa minha curva. Porém, ele só vai construir com os valores que eu colocar no t mínimo e t máximo. Beleza? O tracejado é somente uma projeção do que estaria aumentando as suas variáveis. Pessoal, eu vou colocar agora um outro tipo de função, só que dessa vez vai ser uma função do terceiro grau com uma variável multiplicando ao meu t. Então, eu vou zerar aqui a equação, eu vou tirar todos os valores, vou voltar aqui ao padrão de inserção, ainda estou com o paramétrico cartesiano e aqui eu vou preencher 4 vezes, que é o sinal de um asterisco, multiplicando a função de t, ou seja, 4t. O meu y vai ser uma função de t, vou colocar o circunflexo, elevado a 3. A minha função mínima vai ser menos 2 e a função máxima 2. Automaticamente, ele cria uma equação do terceiro grau. Se eu aumentar os valores ou diminuir, automaticamente ele vai corrigir a minha estrutura. Se você também colocar valores que fiquem menores entre o eixo positivo e negativo, ele vai acabar desconsiderando um dos lados. Vou colocar aqui menos 6 e 6 positivo. Ok? Confirmo com o meu item de finish ou ok e automaticamente agora eu tenho essa equação projetada em um esboço. Eu vou retornar no edit equation curve e vamos para a segunda configuração. E a configuração que eu vou utilizar vai ser o parametric, que é a função básica, só que dessa vez eu não vou utilizar o cartesiano, eu vou utilizar a função polar. Beleza? Como que ele trabalha? O seu rt é uma distância radial da sua curvatura. Eu vou trabalhar aqui com a função de 6, vou multiplicar por t, ou seja, 6 vezes a minha função de t e na minha função de ângulo eu vou colocar 3 elevado a 2, ou seja, t ao quadrado. A função mínima eu vou colocar menos 2 e a função máxima 5. Pronto. Automaticamente ele tem uma projeção com a minha estrutura nessa equação. Se eu colocar aqui menos 5, olha só o que acontece. Ele acaba aqui projetando e se eu for aumentando esses valores, ele vai acrescentando e gerando ali uma, como se diz, uma espiral baseado no centro e derivando para dois lados. Ok? Então, essa é a função paramétrica com a função polar. Óbvio que eu vou estar um pouco limitado aos tipos de equações aqui para fazer teste para vocês, mas com certeza isso vai abrir um espaço para vocês executarem outras funções. Beleza? Bom, para finalizar os dois últimos itens, vamos para o terceiro tipo de equação, que seria a configuração explicit, ok? Com a função cartesiana. Inicialmente eu estou trabalhando com a cartesiana. Eu vou utilizar aqui uma equação um pouquinho mais complexa. Por quê? Eu vou ter uma função baseada no yx, mas nesse caso eu vou utilizar uma equação que tenha cosseno e tenha função em radianos também. E a variação mínima ou máxima para gerar ali talvez uma onda, gerar uma propagação, eu creio que isso vai ser difícil de vocês utilizarem no esboço, mas é só uma técnica ok de equação. Eu vou digitar aqui a equação completa, vocês podem replicar no de vocês, que vai ser o seguinte, x multiplicado por cosseno, eu vou abrir aqui um parênteses para dividir a equação, 2 radiano multiplicado x dividido por 16 milímetros, eu vou fechar o parênteses e eu tenho a primeira parte da equação, ok? No valor mínimo eu vou manter como zero, mas o valor máximo eu vou colocar 12. Ele começa a propagar aqui uma equação relacionada à minha estrutura. Se eu aumentar o meu valor máximo aqui para 50, olha só, ele começa a propagar uma função de onda. Se eu colocar aqui, por exemplo, 500, ele gera uma projeção bem maior. Eu vou diminuir aqui o valor, vou colocar 200, eu creio que vai ser uma função mais interessante. Então, eu vou voltar aqui a equação, eu vou zerar os meus valores e eu tenho a seguinte equação. É uma equação que fica em uma onda, porém ele não varia a amplitude. Então, seria uma equação mais simples, que ficaria o seguinte, 12 milímetros multiplicado por cosseno de 1 radiano vezes x dividido por 2 milímetros, ok? A função mínima vai ser zero e a função máxima vai ser 30. Automaticamente ele gera uma onda sem a minha variação de amplitude, ok? Se você colocar o valor mínimo, ele vai mudar a direção do eixo, ele vai ter a dissipação para os dois lados e aí você pode regular. Beleza, pessoal? Última explicação em relação ao item de equation curve, que vai ser o item de explicit, porém no sistema polar. Então, para fechar com chave de ouro, essa função ele vai gerar espiras, ok? Caso você não tenha conseguido gerar com o comando spiral ou até mesmo você trabalhe com uma função bem característica do seu projeto, você pode trabalhar o equation curve para resolver esse problema. Eu acho que essa função é mais aplicável dentro da estrutura mecânica para fazer resistências, enfim. Então, vamos direto ao assunto. Comando explicit, alterei para o polar e eu vou começar aqui a equação baseada no R em relação a A. Então, eu vou colocar aqui 2 multiplicado por A dividido por 0,5 radianos e vou fechar o parênteses. Só isso por enquanto. O meu valor mínimo de saída vai ser 0, eu não vou projetar ele no sentido negativo e o valor máximo vai ser em relação a ângulos. Eu vou colocar 960 graus. Ele vai gerar uma espira baseada nessa equação com o meu R, que é a minha distância radial e a minha equação baseada no ângulo mínimo e o ângulo máximo. Se eu finalizar esse esboço, automaticamente agora eu tenho uma espira formada com uma equação. Diferente de você utilizar o comando coil, que ele é baseado já numa estrutura e ele gera automaticamente as suas revoluções. Lá você pode variar se o método vai ser 2D ou 3D. Beleza? Bom, eu creio que essa é uma informação que pode ampliar o conhecimento de vocês aí e gerar novas possibilidades em projetos que vocês estão utilizando. Como eu falei no início do vídeo, em 12 anos de projetos mecânicos, vi pouco a utilização dessa ferramenta. Deixem nos comentários se você tem algum exemplo de aplicação, se você já utilizou. Não vale falar que utilizou para checar a equação de prova e faculdade para verificar se o gráfico estava correto, ok? Mas dentro da mecânica tem as suas funções, aerodinâmica, sistemas para design, enfim. Galera, então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhe esses vídeos, pessoal, porque somente assim eu vou trazer novos materiais e continuar com esse projeto de videoaula gratuita para vocês. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!